Olá, me chamo Nuti Rampazzo e vou apresentar a obra Ciência e Conhecimento em Administração. A obra é esta que está em minhas mãos e foi desenvolvida através de um esforço conjunto de quatro organizadores, unindo artigos de 11 autores. Trata-se de uma coletânea de trabalhos feitos por alunos na disciplina Ciência e Conhecimento, ministrada em 2016 pelo professor Marcos Gilson Feitosa para os cursos de mestrado e doutorado da Universidade Federal de Pernambuco. Vou ler brevemente os títulos dos artigos para apresentar os assuntos tratados. Capítulo 1. Recortes epistemológicos da ciência e do conhecimento no século XX. Capítulo 2. A metáfora interpretando a realidade. Uma possível análise da relação empregadora-empregada. Capítulo 3. A contribuição epistemológica dos estudos culturais na compreensão de elementos simbólicos nas organizações contemporâneas. O caso do clúster pernambufano de TIC. Capítulo 4. Formação epistemológica na relação orientadora-orientando. Um estudo no PROPAD da UFPE. Capítulo 5. Aspectos subjetivos da adoção de métodos quantitativos em pesquisa científica. Capítulo 6. A formação do pesquisador e a construção ética de trabalhos acadêmicos em administração. Capítulo 7. Análise paradigmática de estudos em finanças. Observações metodológicas. Capítulo 8. Perspectivas paradigmáticas das pesquisas em administração. Um estudo dos trabalhos publicados na revista Organização e Sociedade nos anos de 2014 a 2016. Para finalizar, citando o professor Pedro Lincoln, que escreveu a apresentação do livro, este breve tour pelo sumário pode sugerir uma dimensão dos estudos de epistemologia, certa ambiguidade. Começa-se o caminho com o mesmo interesse, mas avança-se sem limites precisos. Sim, este não é o lugar do pensamento cartesiano. Nem isso é de se lamentar. Demorou séculos para a cultura erudita ocidental concluir que nosso erro residia sobretudo em não entendermos o que estávamos fazendo ao produzir conhecimento. E que não é possível afastar a ambiguidade deste conhecimento sobre o conhecimento. Ainda bem. Obrigado. 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 Obrigado.